Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto muito polêmico, um assunto que causa até discórdia, né, gente? Então, eu já venho aqui me desculpando porque muitas pessoas me criticaram, até me xingaram no Instagram quando eu postei sobre esse assunto. Enfim, eu venho aqui pedir desculpas porque eu não expliquei da forma adequada para que vocês entendam sobre esse assunto. Então, eu resolvi fazer esse vídeo mais a fundo, mais profundo, para que vocês compreendam qual é o melhor tipo de gordura para cozinhar. Será que o azeite realmente não pode ser aquecido? Será que a banha de porco aí faz mal à saúde? Será que ela é a melhor opção para utilizar aí na sua cozinha? Enfim, a gente vai falar tudo sobre esse assunto polêmico nesse vídeo de hoje. Mas, antes disso, se você ainda não está inscrito, é inscrito aqui no meu canal, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, pois todos os dias você vai receber um novo vídeo aí no seu celular. Então, se inscreva no canal. Além disso, se você também não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá no Instagram eu também posto muitos conteúdos, tiro as dúvidas sempre abrindo caixinhas. Enfim, vai lá e me segue no Instagram que eu tenho certeza que você vai amar o meu conteúdo por lá e com certeza vai te ajudar muito também aí nesse seu processo de emagrecimento. Primeiro de tudo, nós temos que pensar que cada gordura, cada óleo tem o seu ponto de fumaça. Nutri, o que é esse ponto de fumaça? Eu nunca ouvi falar do ponto de fumaça. Gente, o ponto de fumaça basicamente é quando você aquece a gordura, aquece o óleo e começa a liberar aquela fumaça que normalmente irrita a garganta, irrita as narinas, irrita os olhos. Enfim, é uma fumaça muito irritante, então a gente chama isso de ponto de fumaça. Em palavras mais técnicas, vocês vão saber que o ponto de fumaça é quando a gente atinge uma temperatura no qual o glicerol se transforma em acroleína. Quanto nome difícil, né? Gente, acroleína, ela é liberada quando a gente atinge essa temperatura do óleo, então vai começar a liberar essa acroleína. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é essa acroleína? Será que ela faz mal? Será que o que ela faz no nosso organismo? A acroleína, ela surge quando o óleo é super aquecido, mais do que o ponto de fumaça dele, ou então quando você fica reutilizando o óleo. Então você faz uma fritura, vai lá, guarda o óleo e reutiliza ali duas, três, quatro, cinco vezes até o óleo ficar preto. Gente, isso daí é extremamente prejudicial para a sua saúde. Não é nem a questão de preparar a fritura. Está muito além disso, por quê? Essa formação de acroleína está relacionada com o aumento de câncer. Enfim, a acroleína, ela é um composto altamente cancerígeno. Então eu acredito que você não queira descer, não queira aí, né, ter problemas de saúde. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo para você se conscientizar sobre o ponto de fumaça, sobre a acroleína e vamos falar um pouquinho, né, sobre os pontos de fumaça de cada gordura, cada óleo. Então, quanto maior o ponto de fumaça, menores são as chances de ter ali, desenvolver a acroleína. Por quê? Se você ultrapassar o ponto de fumaça, vai começar a liberar, né, a acroleína. Isso não é legal, a gente já falou aqui nesse vídeo. Portanto, a gente tem que pensar em óleos e gorduras que têm um ponto de fumaça maior. E como que a gente sabe isso? Através da temperatura de cada tipo de gordura. Eu trouxe uma informação aqui para vocês sobre os tipos de gordura em ordem crescente, tá? Então, a gente tem aqui. O melhor tipo de gordura hoje para você cozinhar aí na sua casa é o óleo de abacate, tá? O óleo de abacate, ele suporta aí cerca de 270 graus. Então, ele suporta ser super aquecido, ele suporta ali ficar em preparações como frituras. Enfim, ele pode ser super aquecido. Mas não é muito comum a gente utilizar o óleo de abacate. Você encontra aí, né, nas casas de produtos naturais, mas costuma ser mais caro. Então, não é muito comum fazer esse uso de óleo de abacate. Em segundo lugar, nós temos o óleo de soja, que tem um ponto de fumaça de 240 graus. Ai, Nutri, mas o óleo de soja não é saudável, tá? Se você estiver falando daquele óleo de soja, óleos vegetais refinados, extremamente refinados, realmente não são opções saudáveis aí. A gente tem que evitar consumir em excesso. Mas, se for um óleo de soja orgânico, enfim, você pode estar utilizando na sua alimentação. É claro, né, que em pouca quantidade você não vai ali ficar exagerando nas frituras, no consumo de gorduras. Por quê? Óleo e gordura são fontes de calorias, né? Então, cada grama ali de gordura vai fornecer 9 quilocalorias. Então, independente do tipo de óleo de gordura que você esteja utilizando, é importante utilizar com cautela, tá? E, se você for utilizar óleos vegetais, prefira aqueles que sejam orgânicos. Além disso, né, nós temos o óleo de girassol, que segue aí o óleo de soja. O ponto de fumaça dele é cerca de 230 graus. Então, ele também tem um ponto de fumaça maior. Depois do óleo de girassol, nós temos o azeite de oliva aí, azeite de oliva extra virgem. Enfim, é mito que o azeite não pode ser aquecido. O ponto de fumaça do azeite, gente, é de 200 graus. É maior do que o ponto de fumaça da banha, né? Então, o azeite pode ser utilizado para fazer as suas preparações, para fazer frituras. Enfim, o azeite tem um teor maior de gorduras insaturadas. E essas gorduras são as gorduras boas para o nosso corpo. Ou seja, você pode consumir, deve consumir, né? Claro, lembrando sempre da moderação. E também, né, quando você aquecer esse azeite, por ele ter um ponto de fumaça maior, as chances, né, de perder ali as propriedades do azeite, são muito menores do que quando a gente compara com outro tipo de óleo de gordura, como, por exemplo, a banha de porco. Então, você já sabe, o azeite de oliva, ele pode sim ser aquecido. Isso de que o azeite não pode ser aquecido é algo muito antigo, né? Os estudos de hoje mostram que o azeite, ele pode ser aquecido sem preocupações, né? Então, fica aí a dica para você não acreditar mais nesse mito da nutrição. Depois do azeite, nós temos ali, quase que juntos, a banha de porco e o óleo de coco. Gente, o óleo de coco, ele virou uma modinha nos últimos tempos, né? Por acreditar que ele é mais saudável. Mas, infelizmente, ele não é uma opção tão saudável. Quando a gente pensa num ponto de fumaça do óleo de coco, ele fica em torno de 175 graus. Mas, quando a gente compara ele, né, com outras gorduras, como, por exemplo, com o azeite, o óleo de coco tem um teor de gorduras saturadas muito alto. E as gorduras saturadas são aquelas que a gente deve evitar consumir em excesso, tá? Por que a gente deve evitar o consumo de gorduras saturadas em excesso? Essas gorduras, elas estão relacionadas aí com aumento de colesterol, triglicérides, aumento de doenças cardíacas, aumento da obesidade, aumento do acúmulo de gordura na região abdominal, Enfim, então a gente tem que evitar alimentos que são ricos, que são fontes em gorduras saturadas. Não é que não podemos consumir, mas, levando em consideração a sua alimentação como um todo, se você ultrapassar os 10%, que é o limite, né, pra uma pessoa saudável aí consumir durante o dia, você pode estar aí, né, prejudicando a sua saúde. E só pra vocês terem uma noção, em 100 gramas de óleo de coco, nós vamos encontrar cerca de 87 gramas de gordura saturada. Já no azeite, em 100 gramas, nós vamos encontrar cerca de 14, 15 gramas de gordura saturada. E a maior parte, né, das gorduras do azeite vão ser provenientes ali daquelas gorduras boas, gorduras insaturadas. Então, ficaria o alerta pra vocês. E a banha de porco, né, Nutri? Será que a banha de porco é uma opção saudável pra cozinhar? Será, né, que ela é melhor do que o azeite? Gente, infelizmente não. Infelizmente isso é um mito, né, que foi propagado por aí e muitas pessoas acabam acreditando, ok? A banha de porco, ela tem um ponto de fumaça muito inferior ao azeite de oliva. Então, ela fica ali em torno de 185 graus. Então, ela vai facilmente, né, produzir ali a proleína, que é uma substância cancerígena. E também, né, não é somente isso. Quando a gente pensa na qualidade da banha de porco, ela basicamente é fonte de gorduras saturadas. E novamente, reforço aqui com vocês, as gorduras saturadas estão associadas aí com desenvolvimento de doenças cardíacas, problema de colesterol, aumento do triglicérides, enfim. Não é legal a gente ter um consumo exagerado de gorduras saturadas. E por último, nós temos a manteiga. Você pode perceber que quando você vai ali utilizar manteiga na preparação, normalmente ela fica escura muito rapidamente. Por quê? A manteiga tem um ponto de fumaça muito inferior aos outros óleos e gorduras. Então, ele vai ter ali cerca de 150 graus. A partir do momento que você aquecer essa manteiga a mais de 150 graus, você vai acabar o quê? Formando essa acroleína. Então, não é interessante você utilizar a manteiga da forma aquecida. Se for aquecer, se for passar ali no pão, preste muita atenção na hora que ela vai formar aquela fumacinha, né? Porque quando forma aquela fumacinha que normalmente entra os óleos, a mucosa, já é sinal que está produzindo ali a acroleína. Outra questão que eu quero reforçar com vocês é que eu não sou contra o uso de banho de porco, não sou contra ali ao uso de óleos, uso de azeite, enfim. Eu quero que você tenha uma alimentação mais saudável e consciente possível. Se você utiliza a banha de porco, prefira a banha de porco orgânica e não aquela que vende num supermercado, ultraprocessada, que também não é saudável. Preste atenção no consumo de gordura saturada da sua alimentação como um todo. Então, se você utiliza a banha de porco para cozinhar, talvez você tenha que prestar atenção nas outras fontes de gordura saturada que você consome aí no seu dia, ok? É sempre importante a gente ter essa consciência da nossa alimentação. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, espero que agora tenha compreendido sobre esse assunto, né? Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque todos os dias temos vídeos novos por aqui. Tchau!